Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite. Nós estamos no dia 29 de dezembro, às portas de um novo ano. Nós já não temos mais muito o que comemorar nesse ano que passou. Tivemos aí algumas vitórias, inúmeras derrotas e parece que a briga continua. Nada de novo no fronte, nada de novo que nós possamos dizer que avançamos. Apenas podemos ter a certeza de que as forças ocultas estão tentando nos barrar, estão tentando fazer com que nós não consigamos levar a efeito a moralização que o nosso país necessita. No dia 9 do 12, a Força-Tarefa da Lava Jato devolve à Petrobras a importância de 653,9 milhões para os cofres da estatal. É uma quantia, digamos, simbólica, haja vista, haver tido duas outras devoluções que totalizaram 821 milhões e alguns quebrados e cujos montantes hoje somados atingem a importância de R$ 1,475,586,77. É uma quantia bastante significativa. Ela haja vista a importância dessa operação no Brasil. Ela é importante porque ela desarticula uma grande quadrilha operando no mundo todo. É uma quadrilha que vem deixando rastros no mundo inteiro. Uma quadrilha que envolve poderosos membros dos poderes executivo, legislativo, inclusive judiciário do Brasil. Envolve também grandes empreiteiros e algumas empresas estatais. Muito bem, nós temos aí uma coisa fantástica que nós fomos averiguando a medida que as investigações avançavam. Por exemplo, o envolvimento de três grandes partidos, o PMDB, o PT e o PP. Três partidos que são responsáveis por algo perto de R$ 42 bilhões de reais de todas as estatais, em especial da Petrobras. Nós vemos aí também o prejuízo que a Petrobras vem acumulando e que nós não encontramos similar em todo o mundo. Nós não encontramos nada na história da humanidade, nenhum roubo ou nenhuma quadrilha criminosa que tenha chegado perto disso que aconteceu no Brasil e que vem acontecendo no nosso país. Muito bem, aliado a isso nós vemos pessoas com muito poder que estão aí ridicularizando nossa justiça, ridicularizando nosso sistema todo, nosso país, nossa nação, e fazendo de conta que ainda mandam no país. E nós vemos alguns homens e mulheres de bem tentando fazer com que isso tudo retorne à normalidade. Bom, resta pedir ao povo o apoio para que a gente possa vir a ter um país melhor, não somente para nós, mas para nossos filhos, especialmente netos, porque eles merecem um país melhor do que aquele que pegamos e do que aquele que estamos deixando para as futuras gerações. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos proteja e nos guarde e nos ajude a ir adiante. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tô aqui, amém. E aí, que Deus abençoe a todos e que a gente possa se deixar com que o país melhor, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos os lugares. Mãe, que Deus abençoe a todos os lugares.